Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, gostaria de lembrar hoje a memória de um santo, talvez pouco conhecido, São José de Cupertino. Quem foi este santo? Trata-se de um sacerdote franciscano, mas ele é padroeiro daqueles estudantes que vão fazer exames, vão fazer provas e eu guardo, me permitam, um pequeno detalhe autobiográfico, uma lembrança carinhosa de São José de Cupertino porque quando eu estudava em Roma, na Gregoriana, todas as vezes que eu ia fazer algum exame, eu passava na Igreja dos Doze Apóstolos, onde tem um belo altar onde está guardado o Santíssimo Sacramento, com um quadro de São José de Cupertino para rezar a ele e pedir que me assistisse nos meus exames. Mas por que é que ele é o padroeiro dos estudantes que precisam fazer provas? É porque São José de Cupertino tinha pavor de provas, ou seja, ele queria ser padre e, no entanto, todas as vezes que ele era chamado para fazer um exame, ele passava mal, dava um branco na cabeça dele, ele não lembrava de nada, desmaiava, tinha problemas, não conseguia simplesmente fazer exames e, no entanto, as pessoas que conviviam com ele, sabiam que ele era de uma inteligência muito aguçada, aliás, ele tinha, inclusive, conhecimento infuso de verdades da fé, ou seja, São José de Cupertino Cupertino era um grande santo, mas ele mostra que também os santos têm traumas, também os santos têm problemas que deixam lá marcado o seu mundo passional, embora purificados de todo pecado, não quer dizer que sejam ressuscitados, ou seja, os santos também carregam as marcas santos da nossa miséria humana, embora já não pequem, por causa da altura de santidade que alcançaram, eles ainda carregam nossas pequenas misérias, pois bem, deram um jeito para atestar o conhecimento de São José de Cupertino, ou seja, ele não fazia exames, mas em diálogos descontraídos, descontraídos, tranquilos, os frades foram começando a notar que realmente aquele rapaz tinha uma ciência, um conhecimento das coisas de Deus e então admitiram São José de Cupertino às Sagradas Ordens. Mas aí é que vem a grande surpresa, ou seja, São José de Cupertino era um homem de uma tal santidade e de tais dons místicos que ele, com muita facilidade, entrava em êxtase e não somente, levitava, ou seja, não era raro que São José de Cupertino, quando se colocava a rezar, começasse a flutuar sobre a terra e isso era uma coisa constante, a tal ponto que o seu guardião, ou seja, o superior dos franciscanos, o obrigou a começar a rezar somente na cela porque os monges não conseguiam simplesmente rezar, desculpe, os frades não conseguiam simplesmente rezar no coro com um frade flutuando ali do lado, era uma coisa que perturbava a concentração dos irmãos. Então, aqui nós podemos entender que, de fato, São José de Cupertino era um homem atraído pelo amor de Deus, esse fenômeno que acontece em muitos santos de serem elevados, de levitarem sobre a terra, vem exatamente do fato de que, contemplando as verdades divinas, eles se sentem de tal forma atraídos por Deus e pelo amor de Deus que essa atração que é exercida sobre a alma, se estende ao corpo e o corpo, então, se eleva. Embora para nós possa parecer uma coisa muito estranha, é um fenômeno bastante comum entre os santos místicos, o que nós podemos aprender com tudo isso? Aprender que, de fato, a verdade de Deus quer nos atrair, ela quer iluminar a nossa inteligência e convidar a nossa vontade para amá-lo de volta, a nós, Deus faz isso com uma delicadeza e uma sutileza, aos grandes santos, Ele faz com mais veemência, a tal ponto que, atraindo-lhes a alma, o corpo lhes é também elevado. Que Deus nos atraia e nos leve a amá-lo cada vez mais, Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.